Dois cachorrinhos aqui? O que acontece aqui? Dois cachorrinhos, pego para cima, cadê o outro? Não tem mais. Não tem mais. Não, 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 não. Tem uma bolinha de cenoura, chocolate, hummus. Esse aqui é o que? Hummus. É uma pasta de grão de bico. Ah, pasta de grão de bico. Guacamole. Tofu mexido. Tofu mexido. Pãozinho, pãozinho de beijo. Pãozinho de beijo. E abacaxi. E esse suco? De manda. Suco de manda. O que é isso? Um dia. Um dia maravilhoso. Suco de manga. Umas pastinhas maravilhosas. E o senhor David só latindo aí, né mulher? Tá bom aí, senhor David? Maravilha. Oi galera. Bom dia. Esperando o ônibus aqui na parada. Na parada do ônibus ali, ó. Aqui. Uma coisa importante. Além da casinha. Protegendo do sol e chuva. Tem lixeiro aqui, ó. Coisa rara de acontecer. Casinha. E o lixeiro. que ele não vai. Isso é coisa rara, hein? Boi, boi, boi. Boi, 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 boi. Boi, 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 boi. Boi, boa, boi, 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 boi. Pega-se, menino, que ganha, que ganha, que ganha, que ganha, que ganha. Olha, que que você achou aí? Olha, que que é isso aí? É uma folha. Muito bonita essa folha, por sinal, né? Bom dia, Luazinha. Bom dia. Vamos lá, então. fazer um passeio básico aqui é 11 horas da manhã vamos lá galera aqui tem botão pra atravessar aperta aí de novo, tá vendo? em algum segundo o final abrirá para você o que ela falou? aperta de novo aí aguarde para atravessar com segurança atravessa na faixa vai seu ouvinte, atravessa na faixa como a mulher está falando olha Brasil está muito moderno atravessando aqui chegamos no Palácio dos Cristais vamos lá Luazinha e aqui atrás nós temos o shopping lojas americanas e tudo mais olha esse rapazinho que está com essa flua na cabeça quem que é esse moleque? vamos lá senhor David vamos entrar lá no Salmarco hoje vamos lá em cima Aqui é produzido essas peças de cristais maravilhosas, tudo manualmente e a fábrica é aqui mesmo, o pessoal faz isso aqui com a matéria-prima que vem de São Paulo, mas a fábrica aqui é tudo manual, tudo feito aqui mesmo, olha que bacana cara, a galera faz tudo aqui manualmente, a peça aqui já esta pronta, olha só, olha só, a fábrica agora vamos lá olha com cento olha só, isso aqui soátII A bit é a bit E aí gente? Pai, por que você não veio? Olha que lindo! Pai! Essas peças... Azul, olha que azul lindo! Olha só! Olha que lindo da gente do céu! Olha que lindo da gente do céu! Olha quanta coisa linda essa aqui! Palácio dos Cristais! Coisa linda! Olha essa bola aqui Daviço! Bola de cristal cara! É uma verdadeira bola de cristal mesmo! Olha essa aqui! Olha Daviço! Só não toca aí porque se tocar e quebrar um negócio desse você está na roça moleque! Olha só! Nossa! Olha a lua aí! Onde ela está sentada? Olha a lua! Está fazendo pose de madame! Olha só! Que que é isso? Olha essa bola da vinte coisa linda cara! Gente do céu! Olha a lua! Olha o preço aqui! Vamos ver aqui o preço de um vaso por exemplo! R$ 1.167 reais! O precinho um pouco salgado, mas o trabalho também, olha essa bola de cristal, por exemplo, custa 321 reais, só para vocês terem uma noção de preço, olha essas peças, vamos ver o preço aqui de um vaso para vocês aqui, vamos ver esse vaso preto aqui, vamos ver aqui, está meio fora dele, mas custa 576 reais, olha só, 500 e poucos um vaso, uma coisa mais linda que a outra, olha só, olha esse preto, cara, esse preto aqui, olha só, olha só, esse vaso custa, está em promoção, olha, de 650 e 433, está muito bacana, olha, olha esse espelho, olha só, olha só, olha só, olheira tá aqui, olha só, olha só, olha só Olha esse espelho. Olha esse espelho. Táxi, viemos de Uber. Agora vamos para o teleférico. Oba, teleférico da Vinci. Beleza, vamos subir no Cristo Redentor. Vamos lá. Cristo Redentor. Agora, deixa eu ver que horas são. Agora são meio-dia em ponto, cara. Olha o louco. Vamos lá. Opa. Vai, vai. Deixa eu ir aqui. É rápido. É rápido, cara. Olha o louco. Olha o louco. Vai sair em cima da cidade, filho. Olha o louco. Caraca, ainda bem que esse aqui tem casinha, né? Que se não... Olha o louco. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. E tu só dá rosquinha, né, seu penteiro. Olha lá, cara. O louco. Ele está passando em cima da cidade de Poços de Caldas. O que é essa? Oi. Está muito rápido. Está rápido mesmo. Olha lá o Cristo Redentor lá em cima, Lua. O Cristo Redentor lá em cima. Que beija, cara. Rapaz, estamos passando em cima da cidade, Lua. Uau. Acontece muito, acontece muito. Olha que lindo, cara. Olha, aqui o bondinho custou os três, aqui custou R$ 62,00. E de volta. É um preço um pouco salgado, mas aqui é comprido pra caramba esse bondinho. Pra levar nós lá em cima, porque você tem três opções. Você vai andando, Aruitei Kuka, de carro ou bondinho. Me diz o meu opção, cara. Você escolhe aí qual você quer, né, Damien? Pois é, galera. Estamos aqui agora, exatamente, em Minas Gerais. Oh, beleza. Passando em cima da cidade de Poços de Caldas. Indo em direção ao Cristo Redentor, que tem lá em cima. E o bagulho treme pra caramba, aqui. Lá em cima, lá o Cristo Redentor. Vamos passar aqui em cima da cidade. Olha que legal. Olha que bacana a lua azul. Olha, cara, que legal, cara. Cidade de Poços de Caldas. Minas Gerais. Que lindo, cara. Muito alto, Davi, que você está na mata. Olha só, cara, passando aí da mata, cara. Olha o bondinho vindo e o bondinho indo. Caramba. Não, quando eu estou aqui, olha, me tirando. Olha a cara da lua. Nossa, olha a altura, cara. Olha a altura desse negócio, cara. Pai, 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 o riro no outro. É, ele desce de uma velha. Olha só a cidade. Poços de Caldas. Nossa mãe. Oi. Oi, luazinha. Oi. Olha só, Poços de Caldas na tua frente, aliás, atrás de você. Nós subindo aqui, esse negócio. Está cada vez mais alto. O negócio está cada vez mais alto. E o japonês no lago, a rosquinha. Cara, que negócio alto esse... Ah, caramba. Luazinha do céu. A cara de desespero da japa. Olha, a gente veio com o Uber, com uma menina muito simpática, né? A Juliana, ela nos trouxe com todo carinho e amor aí. Gente boa pra caramba, a mineira. E nós aqui, com o fiofó na mão, porque o negócio aqui é alto pra caramba, cara. Nossa senhora, irmãzinha. Oh, beleza, hein? Onde agora, cara? Olha o Cristo da 20. Nossa, o Cristo é grande, hein, olha lá. Olha que paisagem maravilhosa. Olha a altura que nós estamos, cara. Você nunca batendo ventinho aqui na perna, rapaz, você não tem nem noção. Olha a mata lá. Olha a cidade, olha a altura que a gente está, cara. Olha a caraca, meu. Nossa. A cara do japonês, só na rosquinha. Eita, amiga. É que vem que vem lá de cima, hein, Luizinho. Olha o carrinho que vai passar de nós aí, ó. Que vai encontrar com a gente, olha. E passa em uma velocidade violenta. Olha, pai, olha. Nossa, olha. Parece que está flutuando, olha a lua. Olha, cara. Tom, perumita aí. Estamos chegando, David. Olha o Cristo, Luizinho. Opa. Mais um Cristo é dentou na vida da luazinha. Ontem o Cristo salvou a luazinha junto com aquela água milagrosa, né, Luizinho? Que nomeia a água do Cristo na Alta na Pé. Sim, sim. Ah, quatro anos atrás o Cristo é dentuado, o Rio de Janeiro também salvou a luazinha. Nossa, não tem medo, tá? Cheguemos, Luizinho. É esse aqui que eu tenho... Nossa senhora, hein. Opa. Vamos lá, chegando aqui em cima. Ó, bondinho ali. Olha que coisa linda essa cidade aqui de cima. Vamos ver lá, ó, ó. Essa paisagem... Maravilhosa. E o Da Vinci catando aí as... As pinhazinhas aí, ó. Vamos lá, Luazinha. Luazinha, olha que paisagem maravilhosa, Luazinha. Vamos lá tirar foto. Porque isso aqui merece uma foto, né? Uma semana. Chegamos no Cristo. Ó, o Cristo Redentor. Não é Rio de Janeiro, mas é o Cristo Redentor. Son André, olha só. Olha só, olha só, olha só. No Cristo. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só o cavalo da Vinci. Entendi. Coruja, barco. Olha barco aqui, o tio Júnior lá de Portão. Aí é gostado. Olha barco. Olha uma vez isolante. Olha, é a pão de água. Gatinho a pão de água. Eu vou chante-te, diga, hankai. Ah, é só vergonha. É só vergonha. É só vergonha. É só vergonha. Vamos lá. Sim. 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 O que é isso no Brasil? Saímos agora da estação, olha, já vai de cara, nossa cara do Davinci, cara, vamos lá Davinci, o negócio está ficando mal, hein? A gente brincando com quem dá mar, brasileiro. Ficando em pé aqui, uma visão bem bacana. Olha que legal essa decisão. Pega! A visão muito bacana aqui, os carrinhos sobe e desce, sobe e desce. Um passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um passageiro sobe e desce para a cidade. É, tem um cara consertando aí o telhado, a gente passando por cima do telhado como se a gente estivesse voando, Lu. Olha! Como se a gente fosse um super-homem, passando aqui em cima da cidade. Olha! Muito bacana! Olha! Seizeiro, Lu. Hum! Que alto, hein? Olha! Que legal ainda, gente. Olha em cima das árvores, estamos passando aqui. Estamos passando aqui no parque que fica no meio da cidade de Poços de Caldas. O detalhe é o seguinte, esse trilho que está passando aí em cima é o trilho do Monoreiro, como é que fala em português? Olha, o monotrilho, é o trenzinho que fizeram o monotrilho, né? E segundo a nossa amiga aí que nos trouxe aqui, a Uber Juliana, disse que fizeram há uns 15 anos, 20 anos atrás aí mais ou menos. E só funcionou por um mês e pouco mais ou menos, depois a administração não conseguiu levar a frente. E funcionou e depois pararam e nunca mais funcionou. Quase 30 anos atrás aí o negócio. Dá para acreditar em uma coisa dessa? Uma cidade turística. Podia ser uma maravilha isso. Tem cavalo! Pararam. Tem cavalo ali, né? Olha, cavalo! Eu vi, tem cavalo lá. Vamos lá ver os cavalo? Olha lá do outro lado lá o cavalo. Cheio lá. Vamos lá ver? No Japão é vermelho, aqui no Brasil é verde. Que legal, né? A cor da bandeira. Muito bacana, né? Passando uma aguinha aqui. Uma aguinha aqui. Uma aguinha aqui. Muito bacana, né? Não, não poderia passar ali, né? Cavalo. Água mineral, refrigerante e água de coco. Acabamos de atravessar ali daquele lado para cá e parando na beira da pista os caras pararam. Olha esse cavalo! Cavalo? Vamos lá então. Os caras pararam para a gente atravessar. Davind, sobe aí. Aqui também para. Muito legal esse negócio de parar aí. Lá na minha terra em Belém os caras não param não. Eles param em cima de você. É aqui. É, vamos lá então. É aqui agora. A lua quer ver aqui. Vamos ver essa estátua aí e a gente vai para lá. A gente já vai, filho. Olha, o que que é isso? Não sei o que que é não. Não, não. Obrigado. Isso aqui é fruta, é? Isso aí é figueira de jardim. Ah, não é para comer não. Não, não, não. É figo mesmo, mas não é. Ah, é figo, né? Ah, figo. Figo, figo. Daqui do Tabeiro Figo de Aranha ainda. Só anda. Não é para comer. É, só para. Ah, enfeite. Que coisa seja interessante. Se não se não dá o que está aí. Não dá o que está aí. É, só para comer. Sério. Que é tradição aqui do Fostas de Caldas andar de cavalinho Me chamou Me chamou Deixa eu chegar atrás Sorria da vinte A árvore ali? Isso Dá flor o ano inteiro? O ano inteiro Nossa, que lindo hein O senhor falou que essa cidade aqui pode andar de dia e de noite e é tranquila Tranquila Sem problema de criminalidade Sem problema E olha que a gente está falando de uma metrópole, aqui é grande 200 mil habitantes 200 mil habitantes E é tranquilo Tranquilo Muito bom ouvir isso aí Estamos falando de Fostas de Caldas O senhor disse que aqui é qualidade de vida boa Quarta do Brasil E a quarta melhor qualidade de vida Do Brasil Do Brasil Fostas de Caldas Chegamos na fábrica de sabão Sabonetes Sabonetes medicinais Vamos lá noazinha Sabonetes 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 Eu trabalho com sabonetes medicinais Tem caras termais aqui 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 a água sucurosa Aqui tem água sucurosa Olha a bucha cara Que saudade de bucha Olha a bucha cara Que saudade de bucha Tem mais colinha Então canta lá Tem que ter ouvido Deixa eu ver se o tio consegue fazer isso aqui Eu era bom isso aqui Olha que bonitinho aqui Olha as lembrancinhas Muito bacana E a gente encontrou aquele negocinho Que a gente levou lá do Rio de Janeiro A peteca Olha que bonitinho Toda pete a pau Olha Que escuridão Que bonitinho Agora da vinte cai na frente É Agora da vinte cai na frente É Está fraco não O que é isso? Aquele covalho Está Estou descansando É Está esperando Esperando pessoas O que é? O que é? Esse covalho nome Que nome? Eu não sei Que nome é seu nome Ah é? Que nome é seu nome dele Olha aqui da vinte Olha aqui da vinte Vamos lá ver Lua, qual foi deu? Olha aqui, olha Olha Vamos chegar lá Que a gente vai estar apresentando a loja para vocês, tá? Vocês são de onde? Japão Japão? Que gracinha Eles mandem a loja Isso aí E mãe aqui está na vinte Olá meninas Bom dia Fica boa tarde Começando aqui Esse é o nosso cafézinho moído na hora Ele é de exportação Sem misturas nenhuma, né? Ao lado aqui a gente tem uma linha de doces diet Zero adição de açúcar, né? Temos gelé, doces de leite Goiabá da Cascão, bananinhas Ao lado lá o nosso doce de leite com milho também Esse aí é uma novidade da gente, hein? Ó, doces de leite tradicionais aqui Temos cocadas tenosas Queijinho e manteiga, ó Experimenta aí, queijo e manteiga Vamos lá? Vamos lutar Esse aí, tá bom? Vou falar daqui o meia cura Meia cura do pastel, pão de queijo Você pode fritar ele pra ralar só depois de três meses Se chegar lá, né? Será que chega o queijinho? Como você chama? Leonardo Leonardo? Esperto Leonardo, gente E aí, David? Bom? Gostou? Hum Doce de leite com milho Ah, ela vai colocar dentro da sacola Ah, já vai? Já vai usar a sacola Mostra a sacola Mostra a sacola aqui Mostra a sacola aqui Mostra a sacola aqui Que é do... Postos de casa de turista Postos de calda É Bacana Escola de turista Já vai estrear já E agora estamos na loja aqui do lado Do queijo De... Trabalhos com... Igros Olha que bonitinho isso aqui, cara Olha que bonitinho 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 É um parque Desse lado Tem um parque Olha o carro, Lua Carro Lá do outro lado também Tem um parque Muito bonito também E... Tem um parque O charretista aí Acabou de falar que... Pai É aqui o parque Ele acabou de dizer Que além dos parques Serem muito bem tratados Muito limpos Cadê o parque? É aqui o parque Além de ser muito bem tratado Muito limpo Público E tem segurança Eu quero ver É... Além de ser muito bem tratado Muito... Limpinho Conservado Olha Tem segurança Né, Lua? Olha que bonito esse parque Olha só o outro lado lá Que bonito E... Tem segurança Tem segurança Pode andar tranquilo O charretista falou que... Aqui é super tranquilo Sem violência Sem violência E estamos falando aqui de poços de cauda Ele falou aqui que o negócio aqui é grande Olha Olha que bacana Filho Olha que bonitinho Olha o pato Olha o pato Vamos lá Olha que bonito Olha... E agora? Parece... Nossa... Vamos lá agora Tio está esperando Ele está lá no barco? Ele andou no barco? Olha eu vou... Como é que é seu nome? Tô em Carlos Antônio? Carlos? Eu vou perguntar mais uma vez pro senhor O senhor nasceu e morou... Nasceu e criou aqui no... Não, nasceu na cidade vizinha aqui agora Eu morar faz... Quarenta e poucos anos que eu moro O senhor mora aqui na Poça de Calda Quarenta e poucos anos? Quarenta e três anos Aqui na cidade mesmo? Aqui mesmo E agora eu perguntei pro senhor A respeito de segurança Quantos habitantes tem aqui na cidade? Duzentos mil Duzentos mil habitantes? A cidade nossa tem duzentos mil E é a quarta do Brasil em qualidade de vida E em termos de segurança O que o senhor disse aí naquela hora? Totalmente é Polícia que nós temos Bastante Bastante segurança E... Houve muito... É... É... História de assalto? Não Dificilmente Muito raro Muito difícil Muito difícil Olha essas palavras aí Eu tô... Eu tô colhendo essas palavras aqui De brasileiros Que nós estamos falando aqui De Brasil Tá... Na pra... Na hora que o senhor estiver andando na praça Não precisa acreditar em mim Pergunte pra outro Que eles vão te fazer a mesma coisa Falar a mesma coisa do senhor Isso... 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 Pra meus ouvidos de brasileiro É como... Cair como... Como música É... Muito obrigado pelas palavras Vamos lá então continuar o passeio aí galera A cidade aqui é a quarta em qualidade de vida do Brasil Do Brasil A primeira... Gramados Gramados fica... Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Água de São Pedro São Paulo Segunda Segunda Terceira... Curitiba Paraná Minas Gerais Minas Gerais é a primeira em qualidade de vida Minas Gerais é a primeira em qualidade de vida Poço e Causas é a quarta no Brasil E a primeira em Minas Gerais Minas Gerais é o mais mais conforto e segurança na cidade O Brasil é 244 Ah, são 244 Deu pra nós aqui o mapa de turístico da cidade Agora... De Poços de Causas Me responde aí... Como a gente veio correndo aqui A gente não vai ver nenhum peso Zagou me diz aí pra gente... Vamos supor que eu quero ver tudo... Quanto tempo eu gastaria pra ver tudo assim? Pra quê? Três dias Três dias? Mika kankagete zemo miruru Três dias pra visitar todos os pontos... Isso só Poços de Causas Foços de Causas Fora as cidadezinhas Fora as outras cidades Só Poços de Causas Só Poços de Causas A tonalha não vai ficar... 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 Ah... Agora a gente tá passando... É praticamente no meio da cidade ou não? Nós estamos na avenida principal de Poços de Causas Chama Avenida João Pinheiros João Pinheiros Ela é a entrada e a saída principal Quem vai pra São Paulo Ah tá O estado de São Paulo em geral Ah sim... Me diz aí tipo assim... Vamos supor que eu diga assim... Eu quero morar aqui... Quanto que eu vou pagar numa casa aqui... Tipo num bairrozinho bom aqui... Mais ou menos... Só pra ter uma noção... 300... 250 mil eu compro uma casa boa... É... Uma casa boa... 300 mil reais eu compro uma casa boa... Num bairro bacana aí... Bairro bacana... É mesmo é... Claro... E viver com essa qualidade de vida aqui também... Do paraíso... Do paraíso... O senhor não troca aqui por nada... Por nada desse mundo... É mesmo é... Olha só... Olha eu vou falar... Antônio Carlos... O que eu estou falando para a galera por aí... Se eu tiver... Uma casinha de cachorrinho lá... Vazia... Você fala para nós... Que vai morar lá... Vamos morar aqui né... Olha... Antônio Carlos... Seguinte... Então... Quem estiver vendo esse vídeo aqui... E quiser vir passear em Poços de Caldas... Bande-me procurar lá... Procurar o senhor então... Antônio Carlos... Antônio Carlos... Na Praça Getúlio Vergas... Onde tem o relógio de flores... Onde tem o... Relógio de flores... Aí é só procurar... Antônio Carlos... Que o senhor vai estar lá... Com certeza... Se Deus quiser... Tá bom então... Olha aí... É só procurar na Praça lá... Que... Antônio Carlos vai estar lá... Muito obrigado... Foi um prazer... Deus abençoe... Obrigado tio... Obrigado tio... Ok... Vamos nessa... Bom... Chegamos na Praça do Xadrez agora... Praça do Xadrez gigante... Tem gente jogando aí... Que bacana... O pessoal... Deixa o pessoal pensando... Que eles estão pensando... seriamente nas coisas que eles estão fazendo lá, nos jogando xadrez, a gente vai lá do outro lado ali porque a gente vai fazendo uma feira de vidro. Vamos lá, nós vim. Vamos lá, vamos lá. Parou, Lua, parou, Lua. A Lua está sorridente, hein? Os caras aqui param, hein? É, aqui não é parar não, minha filha. Vamos lá. Olha, água de coco. É, né? Vamos lá, seu Davi. E o detalhe, muito tranquilo, a gente não sente aquele perigo no ar que a gente sente em outras partes do Brasil, infelizmente. Muito legal mesmo. Olha que lindo ali, Lua. Nossa, cara, olha. Muito lindo mesmo, hein? Olha, Lua. Outro detalhe. Muito limpo, hein? Outro detalhe. Olha que limpeza. Parece que a gente está no Japão, cara. Olha. Perguntei para a moça que está sentada ali atrás, se ela mora aqui nessa cidade, que aqui do lado eu pensei que era o museu, não é museu. Aqui faz parte do salão de eventos daquele hotel que fica ali na frente e que fica dentro dessa parque. Perguntei para a mocinha, pedi informações, aí eu falei, você é daqui? Ela falou, eu sou. Aí ela falou, vocês estão passeando? Vem passear à noite aqui no parque, que é uma tranquilidade que vocês nem imaginam. Aí eu falei, sério, à noite? Ela falou, é. Em outras cidades do Brasil, o pessoal fala o contrário. À noite, você entra dentro de casa, você não sai de jeito nenhum. De dia também. É, para você ver como que é a diferença aqui, né? Quer dizer que o senhor da Vinci está cansado, né? Bacana. Logo aí atrás desse hotel maravilhoso, tem uma lanchonete que a gente vai comer pão de queijo original. Um pão de queijo mineiro. E esse cordão aí? Mostra para as crianças. Olha só, bonito de capim dourado, mas caprato não, hein? Olha o tucu tucu, filho. Que legal. A gente viu lá na festa indiana lá em Tóquio, né, Lu? Que bacana, hein? Olha. Tem o tucu tucu. Que legal. Tucu tucu. Olha, perguntei para a moça ainda agora ali, falei para ela assim, ó. Parabéns pela linda cidade que você mora. Muito bonita. Aí ela falou assim, com um sorriso no rosto, ela falou assim, Lu, obrigado. Aqui é muito bom mesmo. Que legal, né? Ouvir isso. Muito legal, né, Lu? É. Maravilhoso. E olha que hotel lindo esse, hein? Hotel Palace. Olha que lindo. Bora lá comer, Lu. Vamos lá, vamos lá que eu estou morrendo de fome. Já são 3 horas da tarde. O menina, o bebê, está na barriga. Sério? Tinha uma mulher grávida ali, né? Barriga. Olha as flores. Barriga. Muito lindo aqui, hein? Já do outro lado do hotel, tem essa praça maravilhosa aqui. Olha. Que tem aqui essa árvore maravilhosa. Pô, Davi, você está pesado, hein, cara? Além de estar carregando todas essas tranqueiras aqui. Moleque no cangote, está debaçado, hein? Olha que árvore bacana. Que árvore linda aqui, olha. Muito linda, hein? Vamos, Luazinho. Vamos comer um pão de queijo ali. Não aguento mais. Vamos igual a falar. Eu só vou finalizar. Café da Praça. Perfeiteria. Bem no meio aqui do centro da praça. De Poços de Caldas. Pão de queijo de Minas. Isso não é para qualquer um não, né? Então é o seguinte. Estamos bem no meio da cidade de Poços de Caldas. Bem de esquina. No lugar mais movimentado aqui da cidade. Filmando de boa. Tranquilo. Na paz. Sem preocupar com nada. E é o seguinte. Quero falar aí para vocês. Quem... Quem quer viver bem. E o... O... Quem quiser viver bem. E quer morar numa cidade um pouco maior. Venha morar em Poços de Caldas. Poços de Caldas. É a solução. Né, David? Gente. Vamos comer o pãozinho de queijo tradicional de Minas Gerais. Com cafezinho. Amizinha aqui tem até um botãozinho para apertar para chamar o garçom. Olha que maravilha isso, hein? Vamos lá, Luazinha. Experimente aí o pão de queijo de Minas Gerais. Luazinha, manda ver, garoto. Primeiro pão de queijo mineiro da vida. Hum... Eu também. Bom, né? Gostoso, filho? Não é? Pão mineiro, hein? Pão de queijo mineiro. Que bacana. Molecadinho tava dando tchau. é, a galera aqui para em pleno centrão, todo mundo para aqui para os pedestres isto é maravilhoso e aqui estamos no centro aí dentro tem as pontes termais, os onsen vamos lá ver os onsen aqui em luazinha, olha que bonito aqui em luazinha, está fedendo ovo lu, ovo que sai e deixou, né, está fedendo ovo, é por causa das águas olha o tamanho do prédio, tem cães olha que lindo isso aqui, cara vamos entrar nas fontes termais o prédio é o mesmo nome do rapaz do cavalo, da charrete lá, Antônio Carlos não tem como esquecer aí, ó ah, ele tem o nome famoso aqui deve ser o nome de alguém famoso, né Antônio Carlos muito bacana aqui olha que isso, cara olha que isso, cara E aí Vamos ver quanto fica tremendo esse pp, 16.5, é 16.5, tá bom, deixa a lua vir para a gente pesar ela, vamos aqui na janela para ver, a Juliana, a menina do Uber vai chegar aqui na janela, ela vai vir aqui nas termais Antônio Carlos, vai chegar daqui a pouco, a lua vai no banheiro, agora é a vez da lua, vai lá a lua pensar, vamos ver o peso da lua subindo, 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 quarenta e seis, quarenta e seis, tá gordo hein, lua, nossa senhora hein, de tanto comer jabá hein minha filha, é isso que tá, é porque tem muita roupa, olha a desculpa Pois é, aqui é as termas Antônio Carlos, significa os Onsen, os Onsen daqui do Brasil, aqui da Poça de Caldas, maravilhoso isso aqui hein, olha que prédio maravilhoso, muito bacana mesmo, tá de parabéns aqui a galera hein, poxa vida hein, boa tarde, a moja foi, vai vir aqui também, tá de bom, ah, final de semana né, isso, fim de semana, a galera vai vir aí então, é, vai vir gente famosa aí né, vai, autores famosos do Brasil, tá, Ah, muito bacana. Aqui, a gente está bem no centro. Sim, no centro. Essa é a avenida mais famosa que tem aqui. Como é que é o nome dessa avenida? João Pinheiro. João? Pinheiro. João Pinheiro, é a principal mais famosa. É a principal, é a central aqui. Ah, tá. É, que liga o shopping, a rodoviária, o centro. Ah, bom. Mesmo essa principal aqui, a gente não vê nenhum acontecimento de violência, de muita coisa assim desse tipo, né? Não, aqui não é uma cidade com alto índice de violência. Não é bem tranquila. Ah, bem tranquila mesmo, né? É, se você andar aqui de madrugada, você vai ver o pessoal caminhando aqui, três horas, quatro horas da manhã. E já tem o pessoal caminhando, de boa. Ah, isso é muito interessante. É. Isso, além de interessante, é muito importante, né? É muito importante. Muito legal. Estou reforçando aqui o que a gente está conversando. Quer dizer, então, que aqui no meio da cidade, né? Que a gente está andando aqui, a gente pode andar de madrugada aí tranquilamente. Pode. Não tem violência, não. Puxa vida. Quer dizer que o pessoal sai aí pra beber, aí volta do barzinho, tranquilão. Volta, volta a pé. Várias vezes você vê o pessoal andando a pé, eu mesmo já voltei. Amanhã tem uma festa famosa, que é uma das festas mais famosas do Brasil, que acontece aqui em Posta, uma festa universitária. Você sai de madrugada e você vai ver o pessoal voltando meia-noite, uma hora voltando pra casa. Sem problemas. Sem problemas. Nossa, e isso que a gente está falando da cidade aqui, né? Imagina lá pra dentro, mais afastado, mais pro bairro onde não tem vida lá. Então, que nem eu, eu moro num bairro, na zona sul daqui da cidade e é muito tranquilo mesmo. Tanto que eu nunca tive nem problema lá, meus cachorros ficam sozinhos lá, não tem problema nenhum. É uma cidade segura. E me diz uma coisa, na tua casa tem grade? Não. Não tem grade? Nem câmera, nem nada. E você fecha a porta pra dormir? Sim, fechar, fecho, mas às vezes eu dormi até com a janela aberta. E não tem grade? Não. Nossa, maravilha, hein? Da tua onde você mora, pra cá, pra o centro, é quanto tempo andando a pé? É, cinco quilômetros. Cinco quilômetros? É, vai ser. Ah, tá, é pertinho então. É, mas assim, por ser, por rodovia, então. Você vai acabar gastando a pé uma hora, mais ou menos, sabe? Que bacana. E esses caras tão fazendo acrobacia aí? É, eles fazem, geralmente eles são de outro país, sabe? Ah, são de outros países. Ah, são de outros países. É, eles são de outros países. Tanto que eu já até conheci alguns que vêm e eles ficam temporada aqui, quatro meses, fazendo malabares. Aí juntam uma grana e viajam pra outra cidade. Ah, bom. É, quando você para no sinal e eles vêm falar com você, aí você percebe, geralmente eles são de países da América do Sul. Ah, nossos vizinhos aqui, né? É, Chile, Bolívia, Uruguai. Ah, bom. O pessoal que eu conheci era desses países. Olha, McDonald's, Lua. Caramba, McDonald's, que legal. Aqui em posse de casa, McDonald's, Lua. Pois é. Olha, a gente passou agora no lado direito de cima, o terminal? O que terminal é aqui? Ali é um terminal de circulares mesmo. Ah, de circulares. Do bairro pra zona oeste. Ah, tá, tá, tá. É, aqui pra cima fica uma das melhores faculdades da cidade, que é a PUC. PUC? É. É, e se concentra muito, muito jovens de fora moram por aí. Ah, tá. Então, só pra reformular aqui o que nós acabamos de conversar de novo, e a Juliana é o seguinte, a Juliana nasceu numa cidade vizinha aqui, né? Isso. Como que é o nome lá? É Arceburgo. Hã? Arceburgo. Arceburgo? Arceburgo. Arceburgo? Que nome estrangeiro é esse? Arceburgo. Aí, você mudou pra cá há três anos? Isso. Aqui pra Poça de Caldas? É. E você disse pra mim que não troca aqui por nada? Não, não sai daqui não. É uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. É uma cidade grande, tem tudo, mas é o ar do interior, tranquilo, como muito hospitaleiro. Puxa vida, hein? Que felicidade poder ouvir isso. É, o pessoal aqui te recebe de braços abertos, né? Então, se outra pessoa de outra cidade ou até mesmo outro estado quiser vir morar aqui, O que é que você diz? Super indico. Já chamei várias pessoas. Não, não tá Poça? É mesmo, né? De Campinas, amigo de Campinas. Eles vêm pra cá e falam, não, eu quero vir. Aqui é muito bom. Sério? Juliana, então chama nós pra vir morar aqui que a gente pode. Pode vir, por favor. Sejam bem-vindos. Olha aí, só. Nossa Senhora. Pesa mais linda que é. Olha, e já aproveitando a deixa aqui, Juliana, eu gravo esses vídeos aqui pra deixar registrado aí e aproveitando e se alguém quiser conhecer aqui, Poça de Calda e quiser andar no Uber, vou deixar o número da Juliana aqui, né? Opa! É só contactar a Juliana que ela anda com vocês pra cima e pra baixo. Levo pra todo lugar. E recebe com todo amor e carinho, né? Sim, com certeza. Tá bom então, vou deixar aqui registrado o número dela, é só ligar pra ela, hein? Ligue em si. Chegamos no Cachoeira. Del das Noivas. Del das Noivas, vamos lá. É a descida pra Cachoeira, vamos lá. Juliana aí tá servindo como guia pra nós também. Quem aparecer aqui, Poça de Caldas, não esquece de chamar a Juliana, hein? Oi! É, ela vai dar toda a atenção especial aí. Olha que lugar maravilhoso isso aqui, cara. Ih, cara, olha que legal. Vamos lá. E aí? Maisiro. Joga aí. Joo! E aí? E aí? E aí? O que é isso? Olha a outra cachoeira, a Cascata das Antas. Olha a Cascata das Antas. 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 A Cascata. Olha. A Cascata. A Cascata das Antas. 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 Vou perguntar aqui, Juliana, o que você fazia antes de ser uber? Bancária. Você era bancária. Por que você largou o banco? Para ter uma qualidade de vida melhor. Apesar de receber menos, eu trabalho menos, mas eu vivo melhor, vivo mais feliz, com uma qualidade de vida melhor. Quando eu era bancária, eu acabava até ficando doente. É ansiedade, hoje não. Hoje eu sou livre, tenho meu horário, trabalho a hora que eu quero, ganho meu dinheiro, viajo. É assim. Bacana. Se de repente você precisar de ajudante para limpar o quintal ou qualquer coisa, você chama e olha ela, tá? Que a gente vai morar aqui também. Aí vem seu uber aqui. Obrigado aí pelo seu depoimento, muito bacana. Gostei. É sempre assim também. Quando a gente resolve chutar o balde, às vezes a gente se sente mais feliz, né? Melhor. Tá certo. É, tá certo. É isso aí mesmo. Então vamos nessa. Agora tá na hora de ir embora. Lembrando que a gente tá em Poços de Caldas. E daqui lá pra Água da Prata, onde a gente tá, não chega a ser meia hora. Vamos por meia hora aí de ônibus. E é o que nós vamos fazer. Agora já é cinco e vinte. Quando for seis horas, a gente pega o ônibus pra lá. Seis e meia, nós tá lá no barraco. E é isso aí então. Vamos comer. Essa é a nossa gentinha maravilhosa. Uau, oiço. Uau, oiço. E aqui é cari-cari. Uau, cari-cari. Uau, cari-cari. Itadakimasu. Uau, gostoso. Seu da vinte, você vai comer isso aqui, garoto. Seu da vinte. Nada, nada. Você vai comer isso aqui, seu da vinte. Hummm. Uau, é banana. Tete, dança mais.